Vai se solte, solte que vai ser legal, vai ser emocionante. Tá, pra me soltar então, canta, por favor. Eu viajei no seu real, travessei no seu beijo, colhei no seu rosto e eu queimei a língua. Gente, já pra começar aqui, antes do vídeo, eu quero que vocês cliquem aqui. Não! Não! Eu quero que vocês cliquem aqui, ó, pra se inscrever no canal dela, o foco dela é música lá, né? Mas, fiquei sabendo que você tá fazendo também outras coisas, muitas outras coisas. Tô fazendo de tudo. Tags. Que pediu, tô fazendo. Olha só. Ó, que beleza. Meu Deus do céu. Enfim, então cliquem lá e se inscrevam. Se você estiver assistindo o celular, aqui na descrição, beleza? Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez, tô trazendo pro canal mais um flag. Bom, pessoal, tô aqui com a Gabilo Thais. Oi, gente, muito prazer estar aqui hoje, viu? Muito fofa ela. Fala, nossa, a gente já tá combinando de gravar faz um... Faz, mais de ano. Tem, velho. Mais de ano mesmo. Faz muito tempo. E agora deu certo e hoje nós iremos fazer uma tag muito legal. Eu já trouxe no canal, só que faz, tipo assim, mais tempo que eu tô trazendo. Mais tempo que eu tô falando que eu vou gravar com ela. Faz muito tempo mesmo, um ano e meio e tal. Que chama... Toque no meu corpo? Não, toque meu corpo. É toque meu corpo. Toque meu corpo. Exato. Toque meu corpo. Como que funciona essa tag? É simples. Eu vou fechar meu olho... Não. Uma venda, qualquer coisa, uma camiseta. Colocar meu olho e ela vai colocar a minha mão em alguma parte do corpo dela. Mas eu tenho que adivinhar qual é essa parte, ok? Uma pergunta, porque eu nunca fiz isso. Quanto tempo você deixa a mão da pessoa no seu corpo? Porque se você só fizer assim... Ah, não, não. Tem que, tipo assim, uns dois segundos, três e tal. E se for muito difícil, pode fazer de novo. Não tem muita regra, não. Tá bom, tá bom. E se eu acertar, eu marco um ponto. E se ela acertar, ela marca um ponto, beleza? Beleza, galera. Então nós decidimos que ela vai começar vendada. E está preparada, Galinha? Não. Não? Dá uma atenção, uma coisa ruim. Mas ela sabe no que você vai encostar. Imagina se fosse bicho, assim. Ah, credo, vamos lá. Vamos lá. E não sei não se não vai ser. Vai de novo. Assim, assim, assim. Calma. Tá no seu rosto. Será? Tá. Mas, tipo assim, tem que especificar exatamente onde foi. Você tem que falar onde que é. Bochecha. Ah, acertou, velho. Como assim? Sabe como é que eu acertei? Ah, vai lá, velho. É porque se fosse no queixo, ia ter uma barbinha. Ah, que droga, velho. Eu sempre perco tudo. Eu nunca ganho nada. Se você roubar, você vai ver. Coloca a minha cara inteira. Meu Deus do céu, a mão segurou mais forte que tudo. Ah, caralho, velho. Que estranho. Muito estranho. Calma. Ai, meu Deus do céu. Ah, olha isso. Mudou a textura. Mudou tudo. Mudou tudo. É porque é um saco, menino. Claro que não. Vai, você já sabe. Ah, eu juro que não. Dá pra saber. Chuta. É muito fácil. Mudou a textura. Tenta sacar. Caramba, eu juro. Aqui. Mão. A outra, tipo, mão. Que eu senti, tipo, assim. Poderia ser. Acertei? Mas é o pé. Ah, velho. Sério? Sim. Mudou a textura. Mudou a textura. Eu juro que mudou. Mas é o pé. Ah, velho. Não é mais cascudinho. Minha mão é mais mocinha. Fica até e pega. Cara, mas engraçado. Você tem a mesma textura, assim, da bochecha. Trata com a arnica. Talvez seja o meu pé. Vai fazer esse pé, né? Vai. Já foi? Eu vou chutar. Eu acho que é a barriga. Errou! Aqui, ó. É, tava mais durinho, né? É, e sua barriga tá mais gorda? Tá gordona o pé. Achei que você tava fit nessa. Os McDonald's não tá ajudando. Que é o McDonald's sensacional. Então, calma. Agora tem a minha chance de empatar com ela, galera. Essa parte chama peito, no caso. Peito? É, sei lá. Não chama a barriga. Tá bem tampadinho, hein? Tô tampando tudo que dá. Ah, mano. Isso é muito estranho, juro. Ai, que... Eu não estou sabendo, juro. Você passou uma mão assim. Se você tá adivinhando, pode largar. Eu juro, eu sou muito ruim disso. Não, pode largar, velho. Você fez um... Um reconhecimento de local ali. Nossa, você tá tão fofo assim. Tá lindão, cara. Tá maravilhoso. Cotovelo. É. Ah, não acredito. Não, não. Para que é, né? Não, também ele fez assim, né? Ah, não sabe o que é mais, gente. Não faça reconhecimento de terreno, hein? Faça reconhecimento de terreno, é ótimo. O que é isso? O que é isso? Eu vou ganhar. Eu ia falar que era sua marina. Então você falou. Não é não, não é não. É sua orelha. Ah, como? Você acertou? Ah, velho. Porque tinha uma coisinha meio assim, falei. Ele não ia botar a minha mão no nariz dele, né? Ah, mano, ela errou primeiro, pois ela acertou do nada. Mas é claro, porque você veio assim, eu pensei. Fiz assim, o nariz. Eu falei, eu não ia fazer isso, né? Orelha, legal a orelha, né? Interessante. Tá, dois a um. Se eu acertar essa, eu empato. Vamos lá. Será que você tá se tocando? Claro que eu tô. Tá me tirando, né? Não. Aí você vai pegar a coisa mais impossível do universo. Ó, não escutei nada. Não escutou nada? Não se senti nada. Não escutou nada. Você não se sentiu em menos de um centésimo. Tá bom em matemática aí, hein? Ah, eu acho que eu sei o que é. Queixo. Acertei? Não. Era o que? Ah, como assim? Era o perto. Pera lá, então. Minha mão. O que que é isso? Vai se fazer, não é você que não. Ó, porque é uma parte de lado, meu curto. Não, não tem nada. Vai mentir. Quem que você pegou? É nada. Não tinha calor humano. Tava morto o negócio. Que horror. Tá, vai. Não era você. O que que era? Era o meu celular. Ah, eu sabia que tava mesmo. Três. Não, tem tempo? Dois. Não. Um. Nunca. Nunca? É. Não, errou, mas foi com o pescoço. Ah, não. Mas nunca é isso. Rapaz. Nunca é isso. Esse pescoço tá errado. Nunca é isso, minha querida. Meu querido, meu querido. Dá um tempo. Esse é pescoço. Não, aqui é pescoço. Aqui é a nuca. Põe, ela é a mesma textura. Você pegou o lado da fita do pescoço. Aqui tem a... Queria que eu falasse, é lateral do pescoço. Não, nuca é as costas do pescoço. Gente, agora tá dois a um ainda pra ela. Se eu acertar o impacto, então vai lá. De novo. Ai, eu tô com medo de errar. Mas você pode errar. Não vou errar, com certeza. Errar faz parte. Errar é humano. Tô na dúvida de duas coisas. Como ela é fitness, a barriga dela pode ser... Não dá, se trincada. Quer uma barriga ser dessa textura que eu releio é difícil. Mas... Que eu releio? Pode ser essa parte também. Ai, meu Deus. Barriga. Errei. Ah, jura? Meu Deus do céu, eu empatei. Tão muito encheado. Eu não tava botando fé. Nossa. Eu achei que se fosse pensar que era minhas costas, sei lá. Tincada ela, meu Deus. Eu achei que se fosse pensar assim, tipo, eu falei, vou botar aqui na minha barriga aqui, que é muito dura, ele não vai saber que a minha barriga vai achar a barriga dela. Não é assim, véi. Sacanagem, que é mal. De um gosto que dá até dor, dá tristeza. Aqui é bom, aqui é ruim. Tá meio mordida assim, né? Mas tá bom, dá pra tirar, fazer umas picanhas, uns toitinhos. Eu vou morrer. Nossa, eu não faço ideia. Não sei. Puta merda, esse barulho de zíper me assusta. Então eu não faço ideia do que você tá fazendo. Meu Deus, meu Deus. O que é isso? Filho da mãe. Mas eu acho que é pegadinha. Eu acho que é o braço. Ah, amor. Acertei? Acertou. Por que você ficou ali no zíper? Eu pensei. Eu pensei. Canela. Não, não tem como, porque ele não ia conseguir subir. Porque era uma superfície um pouco, né? Mais durinha, assim. Tipo, aqui, né? Ah, meu Deus do céu. Perdi. Não, ele também não vai abrir as calças aqui da pessoa do mundo, né? Perdi. Eu reconheceria também. Não. Né? Fala sério, quem não? Mas e aí? Enfim, galera. Perdi novamente. Eu sempre perco meu canal, é tristíssimo. Da outra você perdeu também? Da outra você fez, hein? Nas três vezes eu perdi. Tá tudo perdendo. Não aguento mais essa dita. De perder, né? Enfim. Se você se divertiu no vídeo, deixem muitos likes. Muitos, 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 muitos likes aí nesse vídeo. Ok? Se inscrevam no canal da Gabi. Muito top mesmo. Se inscreve aqui no canal também, né? Se você não for inscrito aqui também. Exatamente. Se vocês não forem inscritos e estão chegando agora, se inscrevam aqui. Beleza? Tem o Aniversum, mas também tem muitas outras coisas, ok? Então se inscrevam aqui. E basicamente é isso. O canal dela tá aqui na descrição. É nóis. Valeu. Falou. É isso. Brinca disso aí na sua casa e depois vem aqui contar pra gente. Brinca com as amigas do colégio. Isso. Boa, né? Cuidado com a brincadeira, tá? Beijo. Tchau. Tchau.